O MDC de 6 e 9 é 3. E o MMC é 18. Olha que coisa curiosa. O produto de A por B, 9 vezes 6, dá 54. E o produto do MDC pelo MMC, 3 vezes 18, também dá 54. O resultado do produto dos dois números deu exatamente o produto do MMC com o MDC. Pode ser coincidência. Vamos trocar o exemplo aqui. Vou pensar, por exemplo, em A igual a 9 e B igual a 10. O MDC é 1, ou seja, esses dois números são primos entre si. E o MMC é 90. E aí, produto de A por B, 9 vezes 10, dá 90. E o MDC vezes o MMC também dá 90. Isso já começa a instigar uma pergunta. Será que isso vai acontecer sempre? Será que AB é sempre igual ao produto do MMC desses dois números pelo MDC? Então, esse é o nosso objetivo. Agora, vamos tentar mostrar se isso é verdade ou não. Vamos tentar provar esse troço. Bom, antes de provar efetivamente que o produto de dois números é igual ao produto do MMC pelo MDC, a gente vai precisar de dois lemas. O primeiro está aqui. Sejam A e B dois números naturais não nulos e consideremos Dzinho o MDC deles dois. Então, o A pode ser escrito assim, em função do MDC, e o B também em função do MDC. Só que o K1 e o K2 serão números primos entre si. Então, vamos tentar demonstrar isso. Bom, se o D é o MDC de A e B, Então, de fato, o A existem K1 e K2 Tais que O A É D vezes K1 E o B É D Vezes K2 Agora, vamos fazer uma hipótese. Eu vou demonstrar isso por absurdo. Eu quero demonstrar que o MDC deles é 1, então eu vou usar como hipótese que o MDC deles é maior do que 1. Se eu chegar a um absurdo, é porque a minha hipótese está furada, vale o contrário. E o contrário, né, é o MDC ser igual a 1, porque ele não pode ser nem zero nem negativo. Então, hipótese. Vamos imaginar que o MDC de K1 e K2 seja um número λ e que esse número seja maior do que 1. Se isso for verdade, o K1 pode ser escrito assim, λ vezes 1M1 e o K2, então λ vezes 1M2. Bom, daí eu vou substituir aqui, e aí eu vou ficar com A igual a D que multiplica K1, mas o K1 é λ vezes M1. E o B, que é D, que é D, K2, eu vou trocar o K2 por λ, M2. Bom, observa que aqui eu tenho um número D vezes λ. Esse número D vezes λ é divisor de A. Então, vamos anotar isso aqui. D λ divide o A. Aliás, o resultado dessa divisão é M1. O mesmo acontece na expressão de baixo. Nota que o D λ divide o B. E o resultado dessa divisão é M2. Portanto, a gente acaba de encontrar um tal D λ que é divisor comum de A e B. Bom, mas espera aí. Olha só. O λ é maior que 1. Essa foi a nossa hipótese. Então, o D λ é maior do que o D. Isso quer dizer que a gente encontrou um divisor comum de A e B maior do que o MDC. E isso é absurdo. Portanto, a nossa hipótese de que esse MDC é maior do que 1 está furada. Como o MDC só pode valer de 1 em diante, se a gente furou a possibilidade dele ser maior do que 1, só nos resta a seguinte conclusão. Aquele λ ali, que é o MDC de K1 e K2, tem que valer 1. E, consequentemente, K1 e K2 são números primos entre si. O segundo lema que nós temos que provar é similar ao primeiro. Praticamente, o que a gente fez foi mudar aqui. Onde havia o MDC, a gente colocou o MMC. Então, o nosso lema agora é, sejam dois números naturais A e B, não nulos, e seja Mzinho o MMC desses dois números, eu posso escrever o M, já que ele é o múltiplo comum, é o menor dos múltiplos comuns, dessa forma. E aí, o que a gente vai mostrar é que o MDC de λ1 e λ2, de novo, vai valer 1. Então, vou fazer parecido com o que a gente fez lá no outro. A minha hipótese vai ser de que o MDC de λ1 e λ2 é um número qualquer, isso aqui é uma letra grega que se chama Φ. E aí, vamos imaginar que esse Φ seja maior do que 1. Se eu chegar a um absurdo, é sinal de que o MDC tem que valer 1. Bom, se o MDC é Φ, eu posso escrever o λ1 como sendo o Φ vezes um outro número menor do que o λ, vou chamar de H1. E o λ2, da mesma forma, será escrito com o MDC vezes um número menor do que o λ2, que eu vou chamar de H2. E aí, eu vou começar a substituir essas duas coisas aqui. Observem que M é igual a A vezes λ1. Estou reescrevendo isso aqui. Só que agora eu vou trocar o λ1 por ΦH1. Então, A vezes Φ, vezes H1. Olhando para essa segunda expressão aqui, M é igual a B λ2. Mas eu vou trocar o λ2 por ΦH2. Então, isso vai ficar B ΦH2. Notem que essas duas expressões têm o mesmo valor. Então, A ΦH1 tem que ser igual a B ΦH2. E aí, a gente pode cancelar o Φ chegando a essa expressão aqui. Bom, claro que esse H1, que é igual ao BH2, ele tem um valor, que eu vou batizar de M'. Notem, então, que o M' é múltiplo de A e múltiplo de B. Então, ele é múltiplo comum de A e B. Mas, espera aí, olha só. Esse aqui, essa expressão, que é igual a essa, valia M. Para transformar de M para M', eu tive que simplificar. Eu tive que cortar aqui, eu tive que dividir pelo número Φ. Isso quer dizer que o M' é menor do que o menor múltiplo comum. O que a gente acabou de encontrar? A gente acabou de encontrar um múltiplo comum de A e B que é menor que o MMC. E isso, evidentemente, é um absurdo. Então, de novo, se eu partir dessa hipótese e cheguei ao absurdo, é porque, de fato, o que vale é o complementar dessa ideia. Como o MDC só vale de 1 em diante, se a gente chegou a uma contradição adotando esse MDC maior do que 1, é porque ele só tem uma possibilidade, é ser igual a 1. Daí a gente provou que isso aqui também acontece quando se usa o MMC. Está aí provado o segundo lema. Bom, depois de demonstrados os dois lemas, vamos tentar demonstrar o nosso teorema. Sejam A e B dois números naturais não nulos, o produto desses dois números é igual ao produto do MDC pelo MMC. Eu vou batizar de Dzinho o MDC desses dois números. Bom, se o D é o MDC de A e B, eu posso dizer que o A é D vezes o número H1. E que o B é D vezes o número H2. Pelo lema 1, a gente sabe que o MDC de H1 e H2 é 1. Vou agora batizar de Mzinho o MMC de A e B. Dessa forma eu posso escrever que o M é A vezes um λ1 e que o M é B vezes um λ2. E nós sabemos pelo lema 2 que o MDC de λ1 e λ2 é 1, porque λ1 e λ2 são primos entre si. Observa que eu usei letras diferentes, porque podem ser números diferentes. Bom, daí eu vou pegar essas duas expressões aqui, M igual a A vezes λ1 e M igual a B vezes λ2. E no lugar do A e do B, eu vou colocar os respectivos aqui. Então isso vai dar D, H1, λ1 e no de baixo, D, H2, λ2. Mas essas duas expressões representam a mesma quantidade. Então, elas são iguais. Bom, eu posso simplificar aqui e aí chego a essa expressão. Bom, nota que λ1 divide esse produto, mas λ1 e λ2 são primos entre si. Essas duas condições são as condições da proposição 3.3. O λ1 divide esse produto e é primo com o λ2. Qual é a conclusão? O λ1 divide o H2. Da mesma forma, o λ2 divide esse produto, H1, λ1. Mas o λ2 é primo com o λ1. Então, de novo, pela proposição 3.3, a conclusão é de que o λ2 divide o H1. Agora, o H1 divide esse produto. Eu vou aplicar pela terceira vez a proposição 3.3. O H1 divide esse produto, mas é primo com o H2. Então, o H1 divide o λ2. E o H2 divide esse produto, mas o H2 é primo com o H1. Então, pela quarta vez usando a proposição 3.3, eu concluo que o H2 divide o λ1. Observe aqui, esses dois aqui, λ2 divide o H1 e o H1 divide o λ2. Bom, isso só é possível se eles forem iguais. O mesmo acontecerá aqui. λ1 divide o H2 e o H2 divide o λ1. e isso só será possível se o H2 for igual ao λ1. Bom, finalizando o raciocínio, observa aqui, A e B são respectivamente DH1 e DH2. Vou levar isso para lá. A é D vezes H1 e B é D vezes H2. mas eu acabei de mostrar que o H1 é igual ao λ2. Então, isso fica D λ2. E também mostrei que o H2 é λ1. Então, D vezes λ1. Vamos multiplicar o A pelo B. isso vai dar D vezes D, D ao quadrado, vezes λ1, λ2. Mas, voltando aqui, λ1 é M dividido por A e o λ2 é M dividido pelo B. Então, vamos trazer esse resultado para cá. λ1 é M por A e o λ2 é M pelo B. Então, eu fico com A vezes B igual a D ao quadrado M ao quadrado sobre AB. Consequentemente, A ao quadrado vezes B ao quadrado igual a D ao quadrado vezes M ao quadrado. Conclusão, AB igual ao produto do MDC pelo MMC. E aí, a gente conseguiu demonstrar o nosso teorema. G1 Gn